Bem, nesse bloco do programa, bloco quem faz e acontece, passa por aqui a Mr. Clean, que é da Daniela Mansur, ela que trabalha com higienização, isso é mais do que necessário, nesse tempo seco então nem se fala, mas com tantos acros aí circulando para tudo que é lado, você tem que estar limpinho, você que tem alergia, como eu tenho também, você tem que deixar, é o meu caso aqui em casa, eu deixo tudo limpinho, tudo bacana para você viver feliz, você e seu pulmão e a vista adotivita com grande brilho. E aí gente, meu nome é Dani Mansur, eu sou da Mr. Clean, higienização clínica inteligente, uma empresa especializada em higienização, lavagem e impermeabilização de todo tipo de estofo e couro também. A gente hoje trabalha com o sistema Rainbow, que é um sistema revolucionário no mundo todo, a gente tem quatro selos internacionais que atestam a eficácia do sistema, do processo, na retirada de 99,97% dos ácaros, o que inclusive trazem muitos problemas alérgicos e dermatites, e até problemas oculares. Então a gente vem com essa superpotência que é essa máquina, mostrando que a gente pode cuidar da sua casa de uma maneira diferente, que ainda você não viu, mas vai ver. Um dos nossos diferenciais é que a gente não se preocupa só com a estética do estofado, a gente também se preocupa com a questão da saúde do estofado, e a saúde do estofado muitas vezes está dentro do estofo mesmo, da almofada. Então depois da gente realizar uma aspiração ultra profunda, que chega a 45 centímetros de profundidade, com a retirada de toda a sujidade, ácaros, bactérias, vírus, que normalmente tem, não só de sofá, mas principalmente cama, que é onde a gente passa um terço da nossa vida, e a gente precisa dar uma atenção realmente especial para a gente, quem não é alérgico pode se tornar alérgico, se a gente não tiver uma manutenção de limpeza adequada, pelo menos uma vez por ano, em todos os estofos. Além de todos os diferenciais já citados aqui, a gente também buscou produtos especiais para tratar os estofados dos nossos clientes, até mesmo porque a gente atende muito alérgico, muita criança, casa que tem animais, então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente não trabalha com produto abrasivo, a gente não trabalha com produto sanitário, nem com produto de altas diluições, nosso produto é importado, ele é um produto 100% orgânico, quando a gente fala em impermeabilização, a gente vem com a impermeabilização premium, da Mr. Clean, onde a gente consegue blindar o estofado contra líquidos, e outros tipos de produto, que é de chupe, ou alguma comida que caia, que não vai entrar para o estofado, ele vai estar totalmente protegido, e além dele proteger contra líquidos, ele também protege contra odores, contra sujeira, contra raios solares, é interessante inclusive fazer também no veículo, porque a gente tem essa parte de trabalhar a estética automotiva, na parte de estofo e revitalização de teto, então se você quiser impermeabilizar o seu carro, dá também para fazer isso. Quer saber mais sobre a Mr. Clean? Acesse nosso site www.mrcleanbh.com Siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram é arroba mrcleanhl, de higienização e limpeza, ou então me acesse pelo WhatsApp, 975-0408-21. Acesse nosso site www.mrcleanbh.com www.mrcleanbh.com